Olá! Resumo fazer um vlog, tô dando uma reuniãozinha aqui em casa, e aí eu resolvi fazer um vlog. É assim que acontecem as coisas, então vou filmar um pouquinho pra vocês. O que que foi? O que que tá acontecendo? Sua bolinha tá aí embaixo, né? Não. Vai, vai no seu canal. Vai. Eu tô tímida. Amiga que tá namorando. Vou, calma. A mais simpática. A mais simpática! Ei! Que que bom! Tipo do gelo, amigo. Olha isso aqui, que coisa mais linda, gente. Eu comprei, tava tão barato. Só comprei e agora vamos virar uns shots. Bora? Calma, todo mundo para. Eu preciso secar isso. Típica festa em casa. Pronto, não tem mais bagunça. Arriba. Abarro. Abarro. Al centro. Caralho, hein? Alimento. Me derrubando. É forte? Não, é bom. É super de boa, não é? Não. Parece que é uma balinha de framboesa. Dissolvida. Achei que ia ser de boa. Não dê festas em casa, faz muita bagunça, gente. Olha essa geladeira, que coisa mais linda. Só tem só álcool. Gostam assim, amigos. Vocês estão de parabéns. O que? Isso. Cara, todo mundo louco disso. Tá bom. Sobra mais. Miga, pode pegar? Aham. Chega de vodka azul. Não sei cantar essa. Só um pouco. Agora eu sei. Agora eu sei. Amiga, sei que você conheceu barfi na festa. Não vivei com essa. Posso ir pobre na festa. Ai, gente. Desculpa. Não convido mais ninguém pra minha casa. Não posso cantar chifre. Eu voltei para arrasar. O que é CT? O que é CT? O que é CT? A galera falou que o CT é São Paulo. Rio. Rio? O que é CT, Letícia? Rio? O que é CT? O que é CT? O que? Fala aqui, fala aqui. Fala Rio, fala Rio. Letícia, estou te vendo. O que é CT? Não faz sentido as iniciais. É CT, amigo? Polícia do Rio. Rio? Você acha? Quero pesquisar. O que é CT? Polícia do Rio. Amigo, você pesquisou o que é CT? Sim. Me conte. CT é tipo centro de treinamento, tipo policial. Ah, entendi. Agora eu entendo o que a Chimbica sente. Meu amigo, não pisa. Olha a sujeira aqui, ó. Olha a sujeira aqui, ó. O sofá? Ah, não. O sofá não. Gente, nunca dê festa em casa. Faz muita bagunça. Nossa, como expandiu. De uns minutinhos. Pode pegar vários, Miguel. Open. Open papel toalha. Gente, esse coturno eu recebi do site CN Direct, chicos. A hora de fazer propaganda. A hora de fazer propaganda. Gente, ele é muito bonito, tá? Ele é muito bom. Ele é muito chato. Faço qualquer coisa pra sair sem pagar. Que babada, meia boca, eu quero vomitar. Me escuta, amor, me escuta. Eu sou mesmo demais. Sou bonita, amor. Sou famosa pra essa baladinha sem gás. Não consegui. Todo mundo aqui me encarando. Tudo bem? Desculpa, gente. Não me folguei. Gente, olha tanto de carro na minha garagem. Eu tô chocada. Acho que vai fazer a Lira para a Nico agora. Vai? Ah, não. Tadinha. Pra quê, gente? Elisa, entra. Eita, convidando gente que eu não conheço pra minha casa. Vem, Elisa. Jenny, Cindy, vem pra cá. Elisa, cadê você? Nossa, Elisa ignorou todas. Elisa nada humilde. Que horror, gente. Todos os cachorros. Tem um gato que eu nem sei que era. Não bastou, não bastou tanto de álcool, a gente resolveu fazer uma batida de coco. Meninas. Meninas, dá pra ver? Meninas, tá dando pra ver aqui? Tudo bom? Tudo bom? Gente, olha esse corte que a minha cachorra me fez. Sem condições. Enquanto isso. Enquanto isso, estamos usando uma batida de coco. Se faltar a leite condensado, tem mais. Você ouviu? Quando ele faz esse barulhinho, é porque já está quase bom. Ah, é? Olha. Ele começa a piorar o barulho. Alguém quer um café, gente? Pelo amor de Deus. Doce e gosto. Muito bom. Não, por favor. Não, várias cápsulas. Vamos pôr na batida de coco? Um caputino? Gente, isso daqui é porque eu deixei esse open de miojo e cup noodles pra todo mundo, se tiver com fome. Pão. É, tá tudo aí, entendeu? Se alguém quiser, tá tudo aí. É só pôr água aqui e fazer. Não. Não é só coco. É mais coco. Mais coco. Meninas, aqui dá pra ver a cachaça? Vale a barreira. Vale a barreira, a melhor cachaça. Aprecie nossa qualidade com moderação, mas no caso a gente vai apreciar sem moderação. Não, não temos moderação. Eu acho que está bom. Rico, pelo amor de Deus, põe mais. Tem limite a município. Ahn... Uma ova depois. Põe uma granulada aí só, entendeu? Nada demais. Tá bom. Senão fica ruim. Acho que tá fraco. É, óbvio, né? Você vai postar isso? Tá bem fraco, pode pôr mais. Você vai postar? Vou colocar a cachaça. Eu vou sim, né? Não é meninas. Como fazer batida de coco. Migo tá bom. Chega. Acabou. Meu Deus. Toma uma. Põe um canudinho. Tem canudinho. Tem canudinho. Ou tem canudinho, inclusive. Tem canudinho. Marini? Marini? Cadê a Marini? Por que você tá aqui? Por que você tá aqui? Mas o que é isso aqui? Esse copo. Não, meu copo. Seu copo. Obrigada. O que é essa concentração aqui de gays? A gente já falou de faculdade Ah, entendi Gente, eu comecei a alincar A outra, animadíssima Só sobrou isso da festa Só todo mundo louco foi embora Jenny! Shhh Jenny! Enfim, gente O vídeo foi esse Bom, se você gostou desse vlog Clique em gostei Se inscreva no canal se você não é inscrito E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Mostrei um pouquinho da minha reunião em casa Inocente Beijinhos Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma